Curta o vídeo e se inscreva no canal. Audioteca Ancap. Audioteca, apresenta. Homem, Economia e Estado. Por Murray Newton Rothbard. Introdução à segunda edição americana, de Homem, Economia e Estado. Murray Ernie Rothbard começou a trabalhar nesta magnum opus em 1 de janeiro de 1952. Em 5 de maio de 1959, Rothbard escreveu o seu mentor, Louis von Mises, informando-o, é finito. Os mais de sete anos que levaram para Rothbard e completar o Homem, Economia e Estado, se passou durante o que era até então uma das mais estéreis e retrógradas décadas na história da ciência econômica, que remonta ao nascimento da ciência no Tratado Sistemático de Richard Cantillon, publicado em 1755. Em vista da degeneração progressiva do pensamento econômico durante a década de 1950, a eventual publicação do Tratado de Rothbard em 1962 foi um marco no desenvolvimento de uma teoria econômica segura e um evento que resgatou essa ciência da sua autodestruição. A era da economia moderna emergiu com a publicação do trabalho seminal de Karl Menger, Principles of Economics, em 1871. Nesse livro fino, Menger expôs a abordagem correta da pesquisa teórica em economia e elaborou algumas de suas implicações imediatas. Em particular, Menger procurou identificar as leis causais que determinam os preços, que ele observou sendo pagos diariamente nos mercados reais. Seu objetivo declarado era formular uma teoria de preços realista que proporcionaria uma explicação integrada da formação de fenômenos de mercado válidos para todos os tempos e lugares. As investigações de Menger o levaram a descobrir que todos os preços de mercado, taxas salariais, aluguéis e taxas de juros poderiam, em última análise, ser rastreados até as escolhas e ações dos consumidores que se esforçam para satisfazer seus desejos mais importantes ao economizar meios escassos ou bens econômicos. Assim, para Menger, todos os preços, aluguéis, salários e taxas de juros são os resultados dos juízos de valor dos consumidores individuais que escolheram entre unidades concretas de diferentes bens de acordo com o valor subjetivo deles ou utilidades marginais. Para usar o termo cunhado por seu aluno Friedrich Wieser, com esta visão nasceu a economia moderna. A abordagem causal realista de Menger a teorização econômica rapidamente começou a atrair seguidores notáveis tanto na Áustria e, mais tarde, quanto em toda a Europa continental e nos países anglófonos. O que veio a ser chamado de escola austríaca cresceu rapidamente em prestígio e números, por conta da Primeira Guerra Mundial. A pesquisa teórica baseada na abordagem causal realista foi considerada a vanguarda da ciência econômica. Por várias razões, a escola sofreu um declínio surpreendentemente rápido, especialmente na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, assim como na Áustria. Após a guerra, em 1920, a abordagem causal realista havia sido ofuscada pela abordagem de equilíbrio parcial de Alfredo Marçal na Grã-Bretanha, no Zewa e até mesmo em partes da Europa continental. Sua estrela caiu ainda mais com a importação da abordagem de equilíbrio geral matemático de Leon Auras para o mundo de língua inglesa no início da década de 1930. Um pouco mais tarde, a abordagem de Menger foi quase enterrada pela Revolução Keynesiana. Consequentemente, com o advento da Segunda Guerra Mundial, deixou de haver uma rede autoconsciente institucionalmente incorporada de economistas ativamente engajados no ensino e na pesquisa da tradição mengeriana. Após a Segunda Guerra Mundial, uma nova e sufocante ortodoxia conhecida como a síntese neoclássica tinha descido sobre a economia, especialmente nos Estados Unidos. Esta assim chamada síntese foi na verdade uma mistura confusa das três abordagens dispares que haviam dominado a abordagem causal realista mengeriana no período entre as duas guerras. Ela mistura as abordagens marçaliana e orasiana para determinação de preços com a macroeconomia keynesiana. As duas primeiras abordagens concentraram-se estritamente na análise da determinação de preços e reais de equilíbrio, seja em mercados únicos, equilíbrio parcial, ou em todos os mercados simultaneamente, equilíbrio geral. A macroeconomia keynesiana negou completamente a eficácia do sistema de preços na coordenação dos vários setores de uma economia confrontada com o fracasso da demanda agregada. Foi suposto que esta última condição tivesse causado a grande depressão e foi alegado mais profundamente por Keynes e seus seguidores que essa seria uma característica endêmica da economia de mercado. A síntese neoclássica assim proclamou que o sistema de preços funcionava eficientemente para alocar recursos escassos somente se o governo empregasse habilmente políticas fiscais e monetárias para manter um nível de demanda agregada ou gastos totais na economia que fosse suficiente para absorver um nível de produção de pleno emprego. Esta nova ortodoxia também promoveu uma hiperespecialização e uma correspondente desintegração da ciência econômica em uma desordem de subdisciplinas compartimentadas. Até mesmo o núcleo teórico da economia estava agora dividido em microeconomia e macroeconomia, que tinham aparentemente pouca conexão entre uma e outra. As revistas especializadas proliferaram e resultaram em uma mudança radical na cultura da pesquisa, com um prêmio pela redação e leitura dos últimos artigos da revista. Os poucos livros que foram publicados eram monografias técnicas ou livros didáticos emburrecidos. A era do grande tratado sistemático sobre teoria econômica estava chegando ao seu fim. Praticamente a única resistência contra esta revolução intelectual foi o Wig von Mises. Com a publicação em 1940 de National Economy, o precursor da Human Action em alemão, Mises, Sozinho, recuperou e avançou muito o sistema da teoria econômica causal realista. Em particular, ele integrou a teoria mengeriana de valor e preços com sua própria reafirmação anterior da teoria monetária. Além disso, ele forneceu uma base rigorosa para todo o sistema de teoria econômica em uma ciência mais ampla da ação humana, que ele mesmo havia exposto em trabalhos anteriores e agora mais elaborados. Esta ciência da ação humana ele chamou de praxeologia. Infelizmente, o grande tratado de Mises foi quase completamente ignorado pelos profissionais de economia do pós-guerra. Entretanto, ainda que tenha falhado em inspirar uma renovação imediata do movimento científico mengeriano, o Human Action lançou as bases para seu posterior renascimento. Este renascimento foi iniciado pela publicação do Homem, Economia e Estado, em 1962. Quando Rothbard começou a trabalhar no que viria a ser um tratado completo, ele concebeu o projeto como um livro adequado tanto para leitores não profissionais quanto para o ensino universitário que traria a superfície e iluminaria a natureza passo a passo do edifício que Mises tinha construído. Ele tinha mais ou menos tomado como certo que seus leitores iriam entender. Isso foi necessário porque o Human Action fora direcionado a um público acadêmico, e Mises tinha, portanto, assumido uma grande familiaridade entre seus leitores com muitos dos conceitos e teoremas do que ele chamou de economia subjetiva moderna. Assim, Rothbard pretendia fazer por Mises o que Mackie Klosch fez por Ricardo, ou seja, fazer seu trabalho compreensível para um público leigo e inteligente. Mas, Rothbard rapidamente percebeu que seu plano original era falho e teve que ser abandonado por três razões. Primeiro, o formato tradicional do livro didático era muito desorganizado em termos de arranjo e tratamento de vários tópicos para acomodar o desenvolvimento da teoria econômica de forma lógica, passo a passo, que Rothbard havia idealizado. Como tal, era inadequado transmitir um sentido de amplo escopo, do sistema coerente que integra e permeia todos os aspectos da sólida doutrina econômica. Em segundo lugar, Rothbard descobriu que existiam muitas lacunas no ordenão econômico de Mises que ele mesmo tinha que preencher. Além disso, as deduções passo a passo de Rothbard levaram a concluir que a teoria de monopólio de Mises, que era mantida pela maioria dos economistas da tradição mengeriana, era irreparavelmente falha e tinha de ser completamente revisada. O livro estava assim provando envolver uma boa dose de contribuição original por parte de Rothbard. Em terceiro lugar, enquanto progredia na escrita do livro, Rothbard estava simultaneamente pesquisando a literatura e lendo amplamente, e começou a perceber que o humano Action havia emergido de uma tradição muito ampla, que incluía muito mais economistas do que apenas Mises e seus famosos antecessores e protegidos diretos. Por exemplo, Friedrich Hayek, na escola austríaca nativa. Além disso, conforme Rothbard lhe escrevia, tornou-se cada vez mais claro para ele que as várias vertentes desta tradição teórica, que incluía muitas contribuições americanas e britânicas importantes, além das grandes obras austríacas, ainda não haviam sido completamente integradas e seus princípios totalmente delineados em um tratado sistemático. Consequentemente, Rothbard concluiu que muitos pontos essenciais precisariam ser deduzidos originalmente ou com a ajuda de outras obras e, portanto, o livro não poderia ser simplesmente uma parafrase do Manktion. O livro proposto por Rothbard foi, portanto, transformado, no próprio processo de sua escrita, de uma exposição direta dos princípios da doutrina recebida da escola austríaca estreitamente concebida para um tratado que elabora um sistema completo de teoria econômica e apresentando muitas deduções e teoremas originais e até radicalmente novos. O próprio Mises, imediatamente reconheceu a profunda originalidade e significância da contribuição de Rothbard. Em sua revisão do Homem, Economia e Estado, Mises escreveu que Rothbard se juntava às fileiras de eminentes economistas ao publicar uma obra volumosa, um tratado sistemático sobre economia. Em cada capítulo de seu tratado, Rothbard adota os melhores ensinamentos de seus predecessores e acrescenta a eles observações altamente importantes. Mises passou a caracterizar o trabalho de Rothbard como uma contribuição histórica para a ciência geral da ação humana, praxeologia, e sua parte praticamente mais importante e até agora melhor desenvolvida, a economia. De agora em diante, todos os estudos essenciais nestes ramos do conhecimento terão de tomar considerações completas das teorias e críticas apresentadas pelo Dr. Rothbard. Dado o exigente padrão acadêmico de Mises e sua conhecida parcimônia em elogiar as contribuições científicas, este é um grande elogio para um livro publicado por um economista de 36 anos. Mais importante ainda, Mises evidentemente viu o trabalho de Rothbard como a abertura de uma nova época na ciência econômica moderna. O próprio Rothbard não relutou a indicar os aspectos em que considerava seu tratado como sendo um afastamento ou um avanço do trabalho de Mises. O mais importante, entre as inovações teóricas de Rothbard, estava sua formulação de uma teoria de produção completa e integrada. Anteriormente, a teoria da produção na análise causal realista estava em desordem e consistia em uma série de correntes de pensamento independentes e conflitantes que tratavam o capital e os juros, teoria da produtividade marginal, teoria de aluguel, empreendedorismo e assim por diante. Isoladamente, um tanto surpreso com esta grande lacuna na teoria da produção, comentou Rothbard. Em homem, economia e estado, Rothbard elabora um tratamento unificado e sistemático da estrutura de produção, da teoria do capital e dos juros, do preço e dos fatores, da teoria de aluguel e do papel do empreendedorismo na produção. Além disso, a teoria da produção é apresentada como parte do núcleo da análise econômica e cobra 5 dos 12 capítulos do livro e aproximadamente 30% de seu texto. Uma das maiores realizações de Rothbard na teoria de produção foi o desenvolvimento de uma teoria de capital e juros que integrou a análise da estrutura temporal de produção de Knutik Seu-Yayek com a teoria de pura preferência temporal exposta por Frank Fetter e Ludwig von Mises. Embora as raízes de ambas as correntes de pensamento possam ser traçadas desde o trabalho de Bonbauerck, sua exposição foi confusa e levantou contradições aparentemente insolúveis entre as duas. Elas foram subsequentemente desenvolvidas separadamente até que Rothbard revelou a conexão lógica inerente delas. Apesar da apreciação generosa de Mises ao livro como um salto histórico positivo na ciência econômica, bem como reconhecimento geral entre muitos adeptos, observadores e críticos do movimento austríaco contemporâneo, que homem, economia e estado é de fato uma obra fundamental no renascimento da economia austríaca moderna. Existem duas questões cruciais em relação ao livro que, surpreendentemente, nunca foram abordadas, muito menos resolvidas. A primeira questão diz respeito ao sentido preciso em que o tratado de Rothbard pode ser descrito como uma obra de economia austríaca como o próprio Rothbard concebeu a conexão entre o seu tratado e este corpo de doutrina recebida. A segunda questão diz respeito à percepção de Rothbard sobre a relação do sistema teórico exposto em seu tratado e a síntese neoclássica dos anos 50. Como veremos, as respostas a estas perguntas não são apenas surpreendentes, mas estão carregadas de implicações para a co-interpretação de desenvolvimentos recentes na economia austríaca, para com a avaliação de suas possibilidades e perspectivas futuras. Antes de abordar a questão da filiação doutrinária entre o homem, a economia e estado, da economia austríaca, é instrutivo examinar a atitude de Mises em relação à escola austríaca, pois ela não é tão direta como geralmente se supõe e claramente influenciou a visão de Rothbard. Já em 1932, Mises havia argumentado que todas as ideias essenciais da escola austríaca de economia haviam sido absorvidas pela corrente dominante do que ele chamou de economia subjetivista moderna. De acordo com Mises, as escolas austríaca e anglo-americana e a escola de Lausanne, diferem apenas em seu modo de expressar a mesma ideia fundamental e são divididas mais pela terminologia delas e pelas peculiaridades de apresentação do que pela substância de seus ensinamentos. Agora, reconhecidamente, essa opinião foi expressa em uma conferência econômica na Alemanha, que contou com a presença de muitos membros ainda influentes da escola histórica alemã que eram antagônicos à teoria econômica de todos os tipos. Certamente pode ser razoavelmente argumentado que dado este local, as observações de Mises pretendiam ser uma defesa genérica da pesquisa teórica em economia. Na verdade, um ano antes, Mises havia escrito, no campo da economia moderna, a escola austríaca mostrou sua superioridade em relação à escola de Lausanne e às escolas relacionadas a esta última, que favorecem formulações matemáticas, ao esclarecer a relação causal entre valor e custo, ao mesmo tempo em que evita o conceito de função, que em nossa ciência é desorientador. Apesar da advertência anterior, Mises continuou a sustentar que o rótulo escola austríaca era um anacronismo, argumentando na última publicação de sua carreira em 1969, que a escola austríaca constituía um capítulo fechado na história do pensamento econômico desde a época da morte de Menger em 1921. Naquela época, segundo Mises, todas as ideias essenciais da escola austríaca foram, de modo geral, aceitas como uma parte integrante da teoria econômica. E, já não se distinguia mais entre uma escola austríaca e outras escolas de economia. Alcunha escola austríaca tornou-se o nome dado a um capítulo importante da história do pensamento econômico. Não era mais o nome da seita específica com doutrinas diferentes daquelas mantidas por outros economistas. Como observado, Mises usou o termo economia subjetivista moderna, para descrever a nova síntese de abordagens teóricas que ele acreditava ter começado a surgir nos anos 1920. Existem dois problemas com este rótulo, que podem explicar a atitude ambivalente de Mises em relação à inclusão das escolas marçalianas e Lausanne sob sua liderança. Primeiramente, durante a Primeira Guerra Mundial, a maioria dos economistas teóricos prestaram pelo menos um apoio labial a alguma versão da teoria do valor subjetivo, de modo que o subjetivismo não era mais uma característica distintiva de uma única abordagem à pesquisa teórica. Em segundo lugar, como vimos em nosso tempo, o termo subjetivismo é um termo notoriamente elástico que pode ser estendido para denotar até mesmo a abordagem niilista da teoria econômica famosamente proposta por Georges Schackle, e posteriormente Ludwig Lachmann e vários economistas pós-modernistas e hermenêuticos. Rothbard evidentemente seguiu Mises no construir do termo escola austríaca como a designação para um movimento importante na história do pensamento econômico. No texto de Homem, Economia e Estado, Rothbard usa os termos austrião ou escola austríaca pelo menos dez vezes entre aspas, como ele naturalmente faria se estivesse se referindo a um movimento que tinha apenas importância histórica para o leitor contemporâneo. Nos poucos momentos que ele utiliza esses termos sem aspas, ele se refere claramente às doutrinas históricas ou controvérsias como a teoria austríaca o Ixtediana do preço ou a escola austríaca contra Alfred Marçal sobre a relação entre preços e custos. A única vez que Rothbard menciona austríaco em seu prefácio à primeira edição, ele o faz na frase Os Economistas Austríacos, colocando a palavra entre aspas e usando-a em uma frase com verbos no pretérito. Esta exegese textual não pretende implicar que Rothbard não considerou seu trabalho como dando continuidade à grande tradição originada pelos primeiros economistas austríacos. De fato, Rothbard escreveu sobre o mito entre os economistas de que a escola austríaca está efetivamente morta e não tem mais nada a contribuir e que tudo de valor duradouro que tinha a oferecer já o foi oferecido, foi efetivamente declarado e integrado no princípio de Alfred Marçal. Ao contrário, o ponto é que o objetivo de Rothbard era recuperar e avançar uma tradição doutrinária muito mais ampla, para a qual os trabalhos de Mencher e de Bonboer que eram, indiscutivelmente, a raiz principal. Assim, em seu prefácio, Rothbard declarou, Este livro, então, é uma tentativa de preencher parte da enorme lacuna temporal de 40 anos. A lacuna referida aqui por Rothbard separa a publicação de Homem, Economia e Estado e a dos três últimos tratados sistemáticos de economia a serem publicados em inglês. De Pilique e Kisteid, 1910. Frank Fetter, 1910. E Frank Taucibe, 1911. Os tratados de Wichstede e de Fetter em particular estavam no que Rothbard chamou de a tradição prachiológica. O procedimento deles, como o de Rothbard, era devagar e lógico para construir por sobre os axiomas básicos um edifício integrado e coerente da verdade econômica. A razão principal pela qual o tratado dele contém numerosas referências à histórica escola austríaca foi porque Rothbard julgou que os membros desta escola haviam melhor percebido este método e o utilizaram de forma mais completa e convincente. Eles eram os empregadores clássicos. Em resumo, do método prachiológico, em contraste à economia subjetivista moderna de Mises, A referência de Rothbard ao método prachiológico traçou uma clara linha entre aqueles que empregaram o procedimento de Menger na dedução lógica das leis econômicas a partir de alguns fatos básicos da realidade e aqueles que não o fizeram. A praxeologia era a elaboração explícita e autoconsciente de Mises deste procedimento venerável para descobrir as leis causais que regem os fenômenos de mercado. A inicial escola austríaca e seus seguidores, e até mesmo alguns dos melhores economistas clássicos, haviam utilizado este método de pesquisa sem estarem totalmente cientes disso. O método prachiológico começa com a análise evidente em si mesmo da realidade da ação humana e suas implicações imediatas. Em seguida, introduz outros postulados empíricos que refletem as condições concretas de ação das quais surgem os fenômenos de mercado historicamente específicos que o economista busca analisar. É, portanto, necessariamente sobre coisas reais. É, por essa razão, que não tem uso para ficções e invenções como a empresa representativa, o mercado perfeitamente competitivo ou a função de bem-estar social, nem se preocupa com existência, singularidade e estabilidade do equilíbrio geral. O uso altamente seletivo que o método prachiológico faz das construções imaginárias tem um único objetivo, a elaboração sistemática de um corpo teórico unificado compreendendo proposições significativas sobre as causas dos fenômenos econômicos no mundo como ele é, tem sido ou é provável que seja. Como Mises coloca, o método prachiológico estuda a ação sob condições não realizadas e não realizáveis apenas de dois pontos de vista. Ele lida com estados de coisas que, embora não reais no presente e no mundo passado, poderiam possivelmente tornarem-se reais em alguma data futura. E ele examina condições irreais e irrealizáveis se tal inquérito for preciso para uma satisfatória apreensão do que está ocorrendo sob condições presentes na realidade. Mises concluiu, o método específico da economia é o método das construções imaginárias. Ele é o único método de inquérito prachiológico e econômico. Rothbard levou a sério o ditame de Mises e durante sete anos mergulhou em empregar e aperfeiçoar esse método ao elaborar um sistema de teoria econômico integrado. Isso explica por que Rothbard identificou o uso do método prachiológico, em vez de uma solta orientação subjetivista, como a marca registrada e o teste decisivo da economia científica. Durante um longo período de esforço sustentado ao escrever o presente volume, Rothbard tornou-se assim um mestre profissional do método de pesquisa prachiológico. Ele não apenas utilizou obviamente os vários construtos imaginários cuja natureza e uso específico Mises havia explicitamente formulado no Human Action, mas também formulou outras novos, conforme necessário, para dar assistência na dedução de novos teoremas para elucidar características não explicadas da realidade econômica. Tomemos um exemplo detalhado para ilustrar o procedimento de Rothbard. Ao confrontar a assustadora tarefa de desembarassar e sistematizar a teoria da produção causal realista, Rothbard postula um mundo imaginário de fatores específicos, no qual cada, e todo trabalhador individual, parcela de terra e bem de capital está irrevogavelmente comprometido com a produção de um único produto e não pode ser convertido ao uso em qualquer outro processo de produção. Rothbard também imagina duas variações desse mundo. Na primeira, os fatores de cooperação em cada etapa de um determinado processo de produção são coproprietários do produto, ou seja, o bem de capital, dessa etapa e, como serviços de todos os bens de capital são incorporados no produto final. Todos os fatores são, portanto, coproprietários do bem final que é vendido aos consumidores em troca de dinheiro. Os recibos monetários são, então, distribuídos de acordo com os termos de um contrato voluntário entre todos os coproprietários do fator. Na segunda variante, um único capitalista ou consórcio de capitalistas paga os vários fatores envolvidos no amalgamado processo antes da venda do produto final no mercado e em troca recebe a propriedade dos bens de capital de cada etapa, bem como os estoques de bens de consumo final e os recibos monetários obtidos de sua venda aos consumidores. Em ambas as variações do constrúcto, supõe-se uma economia de rotação uniforme a fim de se abstrair dos problemas do empreendedorismo. Com a ajuda deste constrúcto, Rothbard deduz uma série de teoremas e princípios de produção importantes. Em primeiro lugar, no caso da propriedade conjunta do produto pela colaboração de fatores de terra e de trabalho, não existem proprietários independentes e primordiais de bens de capital, que são bens intermediários no processo de produção e, portanto, resolvíveis em trabalho e nos insumos de terra que cooperaram ao produzí-los. Em segundo lugar e, consequentemente, toda a renda de produção consiste em salários e alugueis de terras, bens de capital, que são meramente estações intermediárias no caminho ao produto final, não rendem nenhum aluguel líquido para seus proprietários. Em terceiro lugar, todos os trabalhadores e proprietários de terras cooperantes precisam esperar por sua renda desde o início do processo produtivo até seu término e a subsequente venda do produto final aos consumidores. Portanto, em quarto lugar, o tamanho da renda agregada dos proprietários dos fatores de cooperação depende única e inteiramente da demanda dos consumidores pelo produto deles. Uma relativa mudança na demanda relativa do consumidor entre produtos finais recairá única e completamente sobre os fatores específicos que estão envolvidos na produção dos produtos afetados. Uma vez que o capitalista é introduzido neste mundo fictício, um quinto princípio se torna imediatamente evidente. A função do capitalista é aliviar os proprietários dos fatores do fardo de esperar pela renda, uma vez que ele lhes adianta os pagamentos em dinheiro presente de suas economias acumuladas para o produto conjunto dos serviços de trabalho e de terra deles. Em troca desses salários e aluguéis atuais, o capitalista recebe um retorno de juros sobre seus fundos investidos, que é baseado na preferência temporal e reflete o desconto das receitas monetárias futuras, que ele receberá em relação aos pagamentos monetários presentes e que ele gasta nos serviços de fatores. Por outro lado, os proprietários dos fatores concordam com esta dedução da produção da venda total do produto deles que é incorporado no salário descontado e nos pagamentos de aluguel do capitalista, porque estes pagamentos atuais os desvinculam da dimensão temporal do processo de produção. Um sexto princípio é que, até mesmo em um mundo de propriedade capitalista do completo processo de produção, os bens de capital ainda não geram uma receita monetária líquida para os seus proprietários, porque o retorno líquido dos juros obtidos pelos proprietários capitalistas é totalmente derivado do desconto incorporado nos salários e aluguéis atuais pagos aos proprietários de fatores de trabalho e de terras, que são os únicos recebedores líquidos da renda em um mundo sem capitalistas. Assim, as receitas de salário, aluguel e juros exaure logicamente toda a renda da venda do produto final, não deixando nenhum remanescente para pagamentos líquidos a bens de capital. Esta análise do mundo hipotético de Rothbard e de fatores puramente específicos também está repleta de implicações para o papel dos custos subjetivos na produção e nos preços. Dado que fatores de terra e bens de capital específicos não têm usos alternativos nesse mundo imaginado, uma inferência imediata é que o uso deles na produção é sem custo e que as respectivas curvas de oferta deles são perfeitamente inelásticas. O trabalho, específico para um processo de produção particular, embora possa ser ao contrário, é um uso custoso porque tem um uso alternativo na produção de lazer, que é um bem de consumo instantaneamente produzível. Assim, em um mundo sem capitalistas, o trabalho envolve a desutilidade de renunciar tanto ao lazer, quanto aos bens presentes. A chegada de capitalistas na cena reduz, mas não erradica, a desutilidade do trabalho. Essas inferências demonstram fortemente o princípio de que todos os custos de produção são, em última instância, essencialmente subjetivos. As preferências de lazer e preferências temporais determinam, assim, os custos finais de produção e esses custos são puramente subjetivos e consistem na valoração das utilidades renunciadas dos produtores contra as receitas monetárias antecipadas dos consumidores. Uma vez que esses custos subjetivos dos produtores tiverem sido incorridos, os estoques dos vários tipos de bens de consumo emergem do processo de produção prontos para a venda aos consumidores. A menos que seus produtores tenham um uso direto para as mercadorias, a venda deles aos consumidores é completamente sem custo e os preços relativos deles são determinados unicamente pela estrutura da escala de valor dos consumidores. Daí, salve especulações sobre variações de preços futuros, as curvas de oferta para os diversos estoques de bens de consumo são também perfeitamente inelásticas. Em suma, os custos de produção, isto é, as desutilidades do trabalho à espera de que já tenham sido incorridos, ou as utilidades de lazer e prazer imediato que já foram renunciadas pelos produtores, não têm nenhum papel na determinação dos preços dos estoques existentes de bens de consumo. Rothbard também emprega a construção fictícia que ele formulou para demolir a teoria marsaliana de preços, segundo a qual os preços eram determinados por duas lâminas de uma tesoura. Os valores subjetivos dos consumidores que compõem uma lâmina enquanto os custos objetivos ou reais de produção compõem a outra lâmina. Enquanto o marsal e seus seguidores contemporâneos admitem que no período transitório imediato, a lâmina de valor subjetivo predomina na determinação de preços. Eles argumentam que no equilíbrio de longo prazo, onde as tendências permanentes da economia se revelam, a lâmina de custo de produção predomina porque o preço de cada produto está de acordo com seu custo médio de produção. Assim, os marsalianos concluem superficialmente que os custos devem, portanto, determinar os preços. Entretanto, Rothbard demonstra facilmente que essa conformidade entre o preço e o custo médio no equilíbrio de longo prazo ou euro, que em si não é real, mas um construto imaginário útil, é o resultado dos mesmos princípios que regem a determinação dos preços reais que prevalecem momentaneamente e nos quais as trocas ocorrem nos mercados do mundo real. Em um mundo onde todos os fatores são puramente específicos de um único processo de produção, Rothbard mostra que, no longo prazo, onde os erros empresariais estão ausentes e os lucros e perdas foram totalmente eliminados, os pagamentos agregados a todos os fatores que cooperam em um determinado processo de produção são rigidamente regidos e precisam corresponder perfeitamente às receitas agregadas gastas no produto final pelos consumidores, menos o retorno dos juros aos capitalistas. Aceitar esta dedução e dividir tanto as receitas agregadas quanto os pagamentos agregados e fatores pela quantidade de produto implica que a direção da causalidade e da igualdade entre o preço e o custo médio, especialmente no longo prazo, vai do primeiro para o segundo. A formulação de Rothbard e a implantação deste mundo imaginário de fatores puramente específicos, resume a aplicação do método praxeológico na pesquisa teórica. Como Mises apontou, a principal fórmula para o projetar de constructos imaginários é abstrair da operação algumas condições presentes na ação real. Então, estamos em uma posição para apreender as consequências hipotéticas da ausência dessas condições e para conceber os efeitos da existência delas. Assim, Rothbard primeiro imagina que neste mundo todos os processos de produção são propriedade dos próprios fatores cooperantes, os quais devem perdurar-se em renda até que o produto final tenha surgido e seja vendido aos consumidores. Ao primeiro analisar o estado de coisas na abstração da existência do capitalista, somos capazes de apreender sua função de mover sua poupança acumulada para os fatores antes da venda do produto final e compreender a natureza de sua renda como um rendimento da preferência temporal, que foi previamente estabelecida muito antes na cadeia de deduções praxeológicas como uma inferência imediata do axioma da ação. Ao assumir ausente o capitalista, assumimos também ausentes os custos monetários de produção, uma vez que os únicos pagamentos monetários são diretamente dos consumidores para os coproprietários do produto final. Isso nos permite ver que os custos monetários totais são essencialmente determinados por e iguais a essas despesas monetárias totais por consumidores como mediadas por capitalistas que previamente adiantaram os salários e aluguéis atuais aos proprietários dos fatores. Em capítulos posteriores, Rothbard procede a largar a suposição de fatores puramente específicos e admite vários graus de especificidade entre os fatores em sua análise. Os efeitos de fatores relativamente não específicos no processo de produção podem agora ser identificados ao investigar como a presença deles modifica os resultados de um mundo hipotético de fatores puramente específicos. Uma vez que fatores não específicos podem ser convertidos para o uso em uma ampla gama de processos de produção, uma mudança relativa na demanda do consumidor, Ceteris Paribus, mudará a alocação deles, afetando apenas temporariamente os seus preços. Mas, os princípios já deduzidos em relação a fatores específicos continuam a prevalecer neste mundo mais complexo e, portanto, somos capazes de concluir que os preços dos fatores relativamente específicos em qualquer processo suportarão a maior parte da variação nas agregadas despesas do consumidor em um determinado produto final. Assim, por exemplo, no caso de um declínio relativo da demanda por diamantes, Sendo as outras coisas iguais, os valores de capital das minas de diamantes e os salários dos joalheiros altamente qualificados também diminuirão, enquanto os salários dos mineradores de diamantes e os aluguéis dos geradores elétricos passarão por pequenas mudanças conforme esses fatores não específicos mudam para outros empregos. Além disso, a introdução de fatores não específicos na análise fará com que uma grande parte dos custos monetários de produção pareça ser dada ao empregador capitalista de fatores, independentemente da demanda por seu bem particular. Como um resultado, o capitalista reagirá a uma mudança em seus custos ajustando seu nível de produção, da mesma forma que reagiria no caso de uma mudança na demanda por seu produto. Daí, na ausência de uma longa cadeia de raciocínios dedutivos utilizando constrúctos imaginários, a moda de Holtbard e de outros austríacos anteriores, uma visão superficial da questão tornará a metáfora de Marçal das duas lâminas da tesoura como uma representação plausível da realidade. Sem o uso zeloso do método prachiológico, seria impossível conceber que são as demandas dos consumidores pelos resultados de uma ampla gama de processos de produção, enquanto mediadas pelas ofertas dos empreendedores capitalistas, como em última análise exclusivamente determinativas dos preços de todos os fatores, tanto os relativamente não específicos quanto os puramente específicos. Este método prachiológico tão magistralmente empregado por Holtbard havia sido utilizado, mesmo que implícita e cruamente, como a principal ferramenta de pesquisa teórica em economia até a década de 1930. No entanto, como Holtbard aponta, foi precisamente a desconfiança de Marçal em longas cadeias de dedução, além de todo o impulso de Cambridge para fazer suposições curtas destinadas a tornar a teoria deles mais testável, que levaram à quebra gradual do método prachiológico e sua substituição pelo positivismo. No início dos anos 50, o método prachiológico e a lógica verbal haviam sido eclipsados pelo positivismo e por modelos matemáticos. Por exemplo, o principal economista do pós-guerra, Paul Samuelson, agora afirmava que a tarefa da teoria econômica era organizar os fatos em úteses significativos padrões e, ao fazê-lo, fornecer descrições econômicas da realidade complexa. Os teoremas econômicos, então, tinham que ser enquadrados de uma forma que fosse operacionalmente significativa. De acordo com Samuelson, um teorema significativo era simplesmente uma hipótese sobre dados empíricos que poderia concebivelmente ser refutada. Mesmo que apenas fossem condições ideais, Se tal teorema era falso, ou de importância trivial, ou até mesmo de validade indeterminada, não era tão importante para Samuelson quanto ser enquadrado enquanto uma proposição capaz, em princípio, de refutação empírica. Para Samuelson, os teoremas estariam, assim, incorporados e expressados em modelos matemáticos altamente simplificados que poderiam ser submetidos a testes empíricos se os dados estivessem disponíveis. Uma vez, que reconhecidamente, os dados necessários eram raramente acessíveis, o máximo que poderia ser esperado de tais modelos abstratos eram que eles muitas vezes apontassem o caminho para um elemento da verdade presente em uma situação complexa e que eles fornecessem extrapolações e interpolações toleramente precisas. No entanto, em uma retrospectiva, Samuelson lamentou a falta de sucesso do método positivo cru na economia, escrevendo, Quando eu tinha 20 anos de idade, eu esperava que a nova econometria reduzisse as incertezas em nossas teorias econômicas. Seríamos capazes de testar e rejeitar falsas teorias. Seríamos capazes de deduzir novas e boas teorias. Provou-se impossível chegar a uma aproximação da verdade inquestionável. E, parece objetivamente que não existe um conjunto convergente de resultados econométricos, convergindo para uma verdade verificável. É claro que isto não significa que a fé de Samuelson no método positivista tenha sido abalada. Ao contrário, confirmou sua crença anterior de que a verdade era multifacetada e, portanto, a precisão em fatos determinísticos ou em leis de probabilidade pode, na melhor das hipóteses, ser apenas parcial e aproximada. Se Samuelson minimizou o alcance da verdade, como um objetivo de pesquisa teórica em favor da formulação de teoremas operacionalmente significativos, o outro avatar do positivismo na economia do pós-guerra, Milton Friedman, eliminou todas as referências à verdade e ao realismo na avaliação da validade dos teoremas econômicos. Rejeitando o positivismo lógico grosseiro de Samuelson, Friedman revelou a falsidade e o irrealismo das suposições de um teorema e ofereceu a alternativa aparentemente mais sofisticada do falsificacionismo, que supostamente se baseava na filosofia da ciência de Karl Popper. A posição de Friedman foi resumida concisamente na declaração de Mark Blaug. Nenhuma suposição sobre o comportamento econômico é absolutamente verdadeira e nenhuma conclusão teórica é válida para todos os tempos e lugares. Apesar da adesão formal da maioria dos profissionais aos métodos positivistas durante os anos 50, a busca de Holtbar para recuperar e reconstruir o edifício da teoria econômica sólido levou a procurar novas ideias e insíntes na literatura contemporânea com o mesmo cuidado com que examinou os escritos de seus predecessores na tradição causal realista. O tratado de Holtbar contém citações de mais de 150 livros, artigos de revistas, anais de conferências, documentos governamentais, dissertações e monografias de institutos de política e pesquisa publicadas entre o aparecimento da ação humana em 1949 e o homem, economia e estado em 1962. Holtbar, com a literatura contemporânea valeu pena, pois ele descobriu que muitas dessas obras continham pesquisas que esclarecem, refinam ou avançam a teoria causal realista e ele avidamente integrou essas contribuições em seu próprio trabalho. Com a literatura contemporânea valeu pena, pois ele descobriu que muitas dessas obras continham pesquisas que esclarecem, refinam ou avançam a teoria causal realista e ele avidamente integrou essas contribuições em seu próprio trabalho. Por exemplo, em seu notável desenvolvimento de uma explicação dos custos e do retorno do investimento da empresa que se desviava fortemente da teoria marçaliana da empresa. Holtbar foi fortemente influenciado por dois artigos negligenciados coautorizados por André Gabor e F. Pierce sobre a teoria austro-exceliana da empresa. Holtbar cita uma discussão do economista de Cambridge de Roya-Rod. Além de uma discussão de bomba ou ERC, como fonte para sua própria identificação de um quarto componente na renda bruta de negócios do capitalista empresário. Esta renda de propriedade ou tomada de decisão é distinta e além do salário implícito da administração, do retorno dos juros sobre o capital investido e do lucro puro. Em sua extensa crítica as teorias da concorrência perfeita e monopolística e em sua formulação original de uma teoria positiva da concorrência como um processo dinâmico, Holtbar cita favoravelmente as contribuições de vários de seus contemporâneos no Maestrião, notadamente Geo Arrhen Uther, Wayne Leymann, Marçal e Goldamann e Reuben Kessel. Holtbar destaca um livro de Laurence Abbott publicado em 1952 intitulado Quality and Competition Qualidade e Concorrência, com elogios especiais, caracterizando-o como uma das obras teóricas mais marcantes dos últimos anos. De fato, a teoria da concorrência de rivalidade que Holtbar dispõe é claramente influenciada pelos argumentos de Abbott sobre a importância central das dimensões qualitativas da concorrência. O fato de que a pesquisa teórica empregando a lógica verbal e o método praxeológico ainda permaneceu relativamente difundida entre os economistas acadêmicos, mesmo no final dos anos 50. Destaca as raízes profundas e robustas da tradição causal realista. Esta é também a razão pela qual Holtbar não viu nenhuma vantagem em se apropriar do rótulo austríaco para diferenciar seu tratado da economia contemporânea. De fato, em uma correspondência particular datada de fevereiro de 1954, Holtbar expressou sua confiança de que os teóricos econômicos tradicionais ainda podem ser trazidos de volta à agenda de pesquisa causal realista e que seus trabalhos atuais atrairá, creio eu, a atenção da profissão como um tratado devido à sua considerável elaboração em áreas não desenvolvidas por Mises, suas diferenças com Mises em áreas como monopólio, ética bancária e governo, e suas refutações da teoria econômica atual. Embora em retrospectiva possamos ser tentados a descartar a ousada previsão de Holtbar de como uma explosão de otimismo juvenil, ela dificilmente reflete a atitude de alguém que pretende romper completamente com a doutrina dominante e fundar uma escola heterodoxa de pensamento. No início dos anos 70, no entanto, a teoria econômica dominante havia se afundado a profundidades quase insondáveis, degenerando-se em uma série de modelos matemáticos vagamente relacionados que tinham pouco contato com a realidade. Seguindo a metodologia fredmaniana e positivista dominante, a tentativa de validade, nunca a verdade, destes modelos foi putativamente estabelecida testando empiricamente sua capacidade de prever ou, mais precisamente, retroagir usando os métodos da econometria. Os últimos vestígios da abordagem mengeriana desapareceram assim dos currículos dos programas de pós-graduação em economia e a pesquisa teórica causal realista foi agora completamente banida das revistas acadêmicas, que haviam se tornado o principal, se não o único, meio de pesquisa para a economia convencional. Por volta do mesmo tempo em que esta mudança radical na teoria econômica e no método começou a se juntar fora da instituição formal da economia acadêmica, um novo movimento intelectual que foi diretamente inspirado pela reconstrução de Rothbard, do órgão teórico causal realista de homem, economia e Estado. Este movimento era composto principalmente por estudantes de pós-graduação e jovens professores associados a instituições acadêmicas americanas que estavam insatisfeitos com a síntese neoclássica ortodoxa, que havia começado a desmoronar com o fracasso das políticas de nova economia de Kennedy Johnson para controlar a inflação durante a guerra do Vietnã e o subsequente surgimento do estagflação no início dos anos 70. Em meados dos anos 70, o novo movimento havia crescido a tal ponto que oportunidade se apresentou para institucionalizar e promover sua existência por meio de uma conferência acadêmica formal sobre a economia austríaca, realizada em Solkoyelton, Vermont, em junho de 1974. A denominação austríaco foi escolhida por esta nova tendência intelectual principalmente por razões estratégicas. Como o movimento Rothbardiano abraçou um método e um corpo de doutrina, que agora compartilhava muito pouco terreno em comum com a ortodoxia positivista entrincherada. O rótulo pelo menos proporcionou ao movimento uma filiação reconhecível com uma das grandes correntes do pensamento marginalista primitivo que se alimentava desta corrente dominante moderna. O nome também deu instantaneamente ao movimento o grande carimbo associado aos nomes conhecidos dos membros fundadores da escola austríaca, como Carlinger, Eugene von Bauer, Friedrich von Wieser e seus últimos representantes Ludwig von Mises e Friedrich Hayek. O prestígio da marca austríaca foi ainda maior quando Hayek se tornou um dos principais beneficiários do prêmio Nobel de Economia. No final daquele ano, o termo tinha a virtude adicional de identificar a orientação teórica geral do movimento. Rothbard e seus seguidores avidamente abraçaram a nova designação e começaram a se referir a si mesmos como membros ou seguidores da moderna escola austríaca, que agora se posicionava como um desafiador heterodoxo à economia mainstream. Apesar de suas significativas virtudes estratégicas de curto prazo, no entanto, a marca da escola de pensamento que se uniu na conferência de Solkow e Alton como austríaca gerou uma série de problemas sérios a longo prazo. Em primeiro lugar, chegou a obscurecer o quanto a moderna escola austríaca foi diretamente inspirada por Rothbard. De fato, não é exagero dizer que uma grande maioria dos cerca de 30 participantes da conferência de Solkow e Alton aderiu ao corpo da teoria causal realista elaborada em homem, economia e estado. Em segundo lugar, esconde o fato, observado acima, de que ao escrever este tratado, Rothbard extraiu de uma literatura muito mais ampla do que aquela emanada da escola austríaca original e de seus descendentes intelectuais diretos. Em terceiro lugar, o rótulo desvia a atenção da principal missão de Rothbard escrever seu tratado, que é purgar a economia moderna de seus elementos positivistas e formalistas matemáticos estrangeiros, e reconstruí-la ao longo de linhas causais realistas coerentes. Não se pode afirmar também enfaticamente ou categoricamente que o desenvolvimento de uma ruptura radical com a teoria econômica padrão e o estabelecimento de uma escola heterodoxa de pensamento que rejeita qualquer forma de análise de equilíbrio e uso de construções imaginárias, não foi o objetivo de Rothbard escrever o homem, a economia e estado. De fato, como vimos, uma das contribuições mais importantes de Rothbard em seu tratado é a sua cuidadosa explicação do conteúdo e o uso adequado de construções fictícias e estados imaginários do mundo na derivação de proposições significativas sobre os determinantes causais dos fenômenos econômicos observáveis. A última e talvez mais significativa desvantagem da aplicação do termo austríaco ao movimento econômico pós-Sul-Royalton é o fato de que ele fomenta uma conflação de programas de pesquisa muito diferentes e conflitantes que cresceram sobre este véu semântico opaco. Rothbard reconheceu e lamentou este estado de coisas no prefácio da edição revisada de Homem, Economia e Estado, publicada em 1993. De fato, o número de austríacos se tornou tão grande, e a discussão tão ampla, que surgiam diferenças de opinião em ramos de pensamento, em alguns casos transformando-se em verdadeiros confrontos de pensamento. No entanto, todos eles foram confundidos e bloqueados juntos por não-austríacos e até mesmo por alguns dentro da escola, o que levou a uma grande confusão intelectual, falta de clareza e erro absoluto. O bom destes conflitos contínuos é que cada lado esclareceu e afiou seus princípios subjacentes e sua visão do mundo. De fato, tornou-se claro nos últimos anos que existem três paradigmas opostos na economia austríaca. O paradigma misesiano ou um praxeológico original, ao qual a atual autora dele, o paradigma iechiano, que enfatiza conhecimento e descoberta em vez de ação e escolha praxeológica e cujo principal representante hoje é o professor Israel Kirchner, e a visão niilista do falecido Louis Glashman, uma abordagem institucionalizada antiteórica tirada do subjetivista keynesian G do inglês. GLS Schackle P. Scheeve Embora isto descreva com precisão o estado da economia austríaca no início dos anos 90, a situação se tornou ainda mais contenciosa e confusa desde então. Embora o ramo lashmaniano tenha perdido parte de sua influência, desenvolveu-se uma nova e muito eclética tendência que propõe juntar elementos de Menger, Mises, Hayek, Lashman, Kirchner e Rothbard, escolhidos ao acaso a partir da teoria da economia de escolha pública de Adam Smith, nova economia institucional, economia de custos de transação, modelagem da teoria dos jogos, economia hermenêutica e estudos de casos etnográficos e históricos, tudo sob a rubrica da economia austríaca ou boa economia. Desnecessário, será dizer que a situação é ainda menos satisfatória hoje do que era quando Rothbard escreveu a passagem acima. Os interessados em pesquisas teóricas na tradição causal realista mengeriana são agora considerados pelos profissionais, graças ao selo austríaco, como parte de um movimento heterodoxo fragmentado e conflitante mais interessado no discurso sobre o esoterismo meta-econômico ou no desenho de explicações espontâneas para episódios históricos obscuros do que na análise de questões banais no coração da teoria do valor econômico dominante, teoria dos preços, teoria do capital, teoria monetária e ciclos econômicos. Felizmente, o livro Homem, Economia e Estado aponta a saída para este atoleiro de confusão que ameaça a marginalização permanente e total de todos os ramos da economia austríaca. Cada página do tratado de Rothbard está impregnada de uma profunda consciência de que o sistema teórico causal realista que ele expõe é parte de uma tradição econômica internacional que tem sua origem na revolução marginalista. Seu tratado não pretendia, portanto, ser o programa de um novo movimento heterodoxo ou um renascimento de um antigo. Ao contrário, representava uma tentativa de reconstruir a economia ortodoxa sobre os fundamentos inabaláveis do método praxeológico e de usar este método para avançar substancialmente a teoria. Em um sentido crucial, a economia havia perdido temporariamente seus rumos e estava começando a se afastar de sua riqueurança, e Rothbard pretendia colocá-la novamente no caminho certo. Consequentemente, ele nunca concedeu a corrente maestrão da ciência econômica aos discípulos da modelagem matemática e do método positivista, que ele considerava um culto irracionalista que havia sequestrado a economia e cujas doutrinas bobas acabaria mais cedo ou mais tarde no caixote do lixo da história intelectual. Rothbard provou estar certo. A modelagem matemática revelou-se um exercício vaidoso e formalista incapaz de explicar as crises monetárias internacionais, as bolhas do mercado de ações e imobiliário, e as crises financeiras globais que assolaram o nosso mundo nas últimas duas décadas. Está ficando cada vez mais claro, mesmo para os economistas profissionais, que o tortuoso desvio positivista tem levado a um impasse intelectual. Assim, seitas heterodoxas bizarras como a economia comportamental, a economia experimental, a literatura sobre felicidade, a neuroeconomia e etc., são agora abundantes. Alguns economistas orientados para o mercado até mesmo abandonaram completamente a teoria econômica moderna em favor da retórica e metáforas menos rigorosas da mão invisível de Adam Smith e da ordem espontânea de Hayek. O golpe de misericórdia está agora afetando os fingidores matemáticos e positivistas do mainstream da economia. Chegou a hora dos austríacos recuperarem sua posição legítima como verdadeiros representantes da tendência central da teoria econômica moderna, afirmando o método praxeológico como o método de pesquisa da economia. Os frutos prodigiosos deste método estão diante de nós na estrutura teórica integrada exposta no homem, na economia e no Estado. Prefácio à edição revisada. Uma das mortes infelizes da Primeira Guerra Mundial, ao que parece, foi a do Tratado à Moda Antiga sobre Princípios Econômicos. Antes da Primeira Guerra Mundial, o método padrão, tanto de apresentação como de avanço do pensamento econômico, era escrever uma investigação que definisse a visão de alguém sobre o corpus da ciência econômica. Uma obra deste tipo tinha muitas virtudes que são totalmente inexistentes no mundo moderno. Por um lado, o leigo inteligente, com pouco ou nenhum conhecimento prévio de economia, podia lê-lo. Por outro lado, o autor não se limitava à moda dos livros didáticos, a compilações picuinhas e simplistas da doutrina atualmente em voga. Para o bem ou para o mal, ele esculpia a teoria econômica em um edifício arquitetônico. Algumas vezes o edifício era original e nobre, outras vezes defeituoso, mas pelo menos havia um edifício para os iniciantes verem e para os colegas adotarem ou criticarem. Detalhes que eram muito precisos, eram geralmente omitidos, pois impediam uma visão completa da economia e eram registrados em periódicos. O estudante universitário também aprendia economia contratado nos seus princípios. Não se supunha que fossem necessários trabalhos especiais cuja duração de capítulo correspondesse às exigências dos cursos e que fossem desprovidos da doutrina original. Assim, estes livros foram lidos por estudantes, leigos inteligentes e importantes economistas, todos os quais foram beneficiados. Seu espírito é mais bem ilustrado por uma passagem preparatória de uma das últimas espécies. Tentei neste livro afirmar os princípios da economia de tal forma que eles sejam compreensíveis para uma pessoa educada e inteligente que não tenha antes feito nenhum estudo sistemático do assunto. Embora tenha sido projetado para iniciantes, o livro não ignora as dificuldades e não evita um raciocínio severo. Ninguém pode compreender fenômenos econômicos ou estar preparado para lidar com problemas econômicos se não estiver preparado para seguir uma linha de raciocínio que exige atenção constante. Fiz o melhor que pude para ser claro e explicar cuidadosamente as razões por trás de minhas conclusões, bem como as próprias conclusões, mas não procurei em vão simplificar as coisas. Desde a brilhante ruptura que nos deu o trabalho de Winksted, 1910, Taucibe, 1911, e Feter, 1915, este tipo de tratado desapareceu do pensamento econômico, e a economia tornou-se terrivelmente fragmentada, dissociada a tal ponto que quase não há economia. Em vez disso, encontramos uma miríade de peças de análise descoordenadas. A economia foi primeiramente fragmentada em áreas aplicadas, economia da terra urbana, economia agrícola, economia do trabalho, economia das finanças públicas, e assim por diante. Ainda mais grave é a desintegração do que estava confinado à categoria de teoria econômica. Teoria da utilidade, teoria do monopólio, teoria do comércio internacional, etc., até a programação linear e teoria dos jogos, cada uma das quais evoluiu em seu próprio compartimento altamente isolado, com sua própria literatura altamente refinada. Recentemente, a consciência desta fragmentação levou a vagas misturas interdisciplinares com todas as outras ciências sociais. A confusão tem sido ainda pior, resultando em incursões generalizadas de muitas outras disciplinas na economia, ao invés da difusão da economia em outros lugares. De qualquer modo, é um tanto imprudente tentar integrar a economia com tudo mais, antes que a própria economia seja colocada em seu lugar. Somente então o lugar da economia entre as outras disciplinas se tornarão aparente. Acho justo dizer que, com uma exceção, o Human Actions de Ludwig von Mises, nenhum tratado geral sobre princípios econômicos apareceu desde a Primeira Guerra Mundial. Talvez a abordagem mais próxima seja a Franca H. Knigtsch e seu Risk, Uncertainty, Unprofit, que foi publicada muito antes de 1921. Desde então, não existe um livro com um escopo tão abrangente. O único lugar onde podemos encontrar a economia tratada com qualquer grau de abrangência é nos livros didáticos elementares. Estes livros didáticos, no entanto, são substitutos infelizes de um verdadeiro tratado. Como devem, por sua natureza, apresentar apenas a doutrina atualmente presente, seu trabalho é desinteressante para o economista estabelecido. Além disso, como só podem resumir a literatura existente, devem necessariamente apresentar ao estudante uma mistura de capítulos fragmentados, cada um com pouco ou nenhuma relação com o outro. Muitos economistas não veem nenhuma perda em tudo isso. Na verdade, eles anunciam esses desenvolvimentos como sinais do enorme progresso que a ciência tem feito em todas as frentes. O conhecimento cresceu de tal forma que nenhum homem pode abranger tudo isso. No entanto, os economistas deveriam pelo menos ser responsáveis por conhecer a economia, o essencial do corpo de sua disciplina. Certamente, então, estes fundamentos já poderiam ter sido apresentados até este momento. O fato é que a economia está fragmentada precisamente porque não é mais considerada como um edifício, uma vez que é considerada uma congregação de farpas isoladas. Ela é tratada como tal. Talvez a chave para esta mudança seja que anteriormente a economia era considerada como uma estrutura lógica. Fundamentalmente, quaisquer que fossem as diferenças de grau, ou mesmo de metodologia proclamada, a economia era considerada uma ciência dedutiva que usava lógica verbal. Baseado em alguns axiomas, o edifício do pensamento econômico era deduzido passo a passo. Mesmo quando a análise era primitiva ou a metodologia anunciada era muito mais indutiva, esta era a essência da economia no século XIX. Daí o tratado sobre princípios econômicos, pois se a economia procede por uma lógica dedutiva baseada em alguns axiomas simples e óbvios, então o corpus da economia pode ser apresentado como um todo interdependente ao leigo inteligente sem a perda do rigor final. O leigo é levado passo a passo de verdades simples e evidentes para verdades mais complexas e menos evidentes. Os economistas austríacos perceberam melhor este método e utilizaram de forma mais completa e convincente. Eles eram os empregadores clássicos, em resumo, do método praxeológico. Nos dias de hoje, no entanto, a epistemologia prevalecente tem se sobreposto à praxeologia para métodos ao mesmo tempo demasiado empíricos e demasiado teóricos. O empirismo desintegrou a economia a tal ponto que ninguém pensa em procurar um edifício completo e, paradoxalmente, ele falsificou a economia, fazendo com que os economistas ansem por introduzir suposições reconhecidamente falsas e atalhos, a fim de tornar suas teorias mais facilmente testáveis. A desconfiança de Alfredo Arçal de longas cadeias de dedução, bem como todo o impulso de Cambredes para tais atalhos, contribuiu muito para esta quebra. Por outro lado, a lógica verbal na teoria econômica foi substituída pela matemática, aparentemente mais precisa e baseada na glória refletida das ciências físicas. A alha econométrica dominante dos economistas matemáticos também procura por verificações empíricas e assim compõe os erros de ambos os métodos. Mesmo no nível de pura integração teórica, a matemática é completamente inadequada para qualquer ciência da ação humana. A matemática, de fato, tem contribuído para a compartimentação da economia, para monografias especializadas com um labirinto hiperrefinado de matrizes, equações e diagramas geométricos. Mas, o que é realmente importante não é que os não matemáticos não possam entendê-los. O ponto crucial é que a matemática não pode contribuir para o conhecimento econômico. Na verdade, a recente conquista da economia matemática pela econometria é um sinal de reconhecimento de que a pura teoria matemática em economia é estéreo. Este livro, portanto, é uma tentativa de preencher parte da enorme lacuna de 40 anos. Desde o último tratado sobre princípios econômicos, a economia avançou muito em muitas áreas, e sua metodologia tem sido imensamente melhorada e fortalecida por aqueles que continuam a trabalhar na tradição prachiológica. Além disso, ainda existem grandes lacunas no corpo prachiológico, já que tão poucos economistas têm trabalhado na sua formação. Daí a tentativa neste livro de desenvolver o edifício da ciência econômica à maneira das antigas obras sobre seus princípios, lenta e logicamente construir sobre os axiomas básicos um edifício integrado e coerente de verdade econômica. Os hiperrefinamentos foram evitados o máximo possível. Em resumo, a citada declaração de intenção do professor Talsig também foi minha, com adição de que sentia necessidade de incluir, em pontos pertinentes, a refutação de algumas das principais doutrinas opostas. Isto era especialmente necessário porque a falácia econômica prevalece muito mais amplamente do que na época de Talsig. Mencionei brevemente que houve um tratado geral desde a Primeira Guerra Mundial. O professor Paul Samuelson escreveu rhapsodicamente sobre a alegria de ter menos de 30 anos na época da publicação da Teoria Geral de Keynes. O mesmo posso dizer da publicação da Ação Humana de Louis von Mises em 1949. Por que aqui, finalmente, a economia se tornou um todo novamente, um edifício? Não apenas isso. Aqui estava uma estrutura de economia com muitos dos componentes recentemente contribuídos pelo próprio professor Mises. Não há espaço aqui para apresentar ou expor as grandes contribuições de Mises para a ciência econômica. Isso terá que ser feito em outro lugar. Basta dizer que de agora em diante, pouco trabalho construtivo pode ser feito em economia, a menos que se inicie a partir da Ação Humana. A Ação Humana é um tratado geral, mas não como um princípio antigo. Pelo contrário, pressupõe um conhecimento econômico prévio considerável e inclui dentro de seus vastos limites muitas intuições filosóficas e históricas. De certa forma, este trabalho tenta isolar o econômico, preencher as lacunas e expor as implicações detalhadas, como eu as vejo, da estrutura Misesiana. Não se deve pensar, entretanto, que o professor Mises seja de alguma forma responsável por estas páginas. De fato, ele pode muito bem diferir com muitas seções deste volume. No entanto, espero que este trabalho consiga acrescentar alguns tijolos à nobre estrutura da ciência econômica que atingiu sua forma mais moderna e desenvolvida nas páginas da Ação Humana. O presente trabalho deduz todo o corpus da economia de alguns axiomas simples e apodeticamente verdadeiros. O axioma fundamental da ação, que os homens empregam meios para atingir fins, e dois postulados subsidiários, que existe uma variedade de recursos humanos e naturais, e que o lazer é um bem do consumidor. O capítulo 1 começa com o axioma da ação e deduz suas implicações imediatas. E estas conclusões são aplicadas à economia cruzoé, aquela análise muito maligna, mas altamente útil, que coloca o homem sozinho contra a natureza e analisa suas ações resultantes. O capítulo 2 apresenta outros homens e, consequentemente, as relações sociais. Vários tipos de relações interpessoais são analisados, e a economia da troca direta, permuta, e apresentada. O intercâmbio não pode ser analisado adequadamente até que os direitos de propriedade estejam totalmente definidos. Assim, o capítulo 2 analisa a propriedade em uma sociedade livre. O capítulo 2, na verdade, marca o início do corpo do livro, uma análise da economia do intercâmbio voluntário. O capítulo 2 discute o livre mercado de permuta, e os capítulos subsequentes tratam da economia de troca indireta ou monetária. Assim, analiticamente, o livro trata plenamente da economia do livre mercado, desde suas relações patrimoniais até a economia do dinheiro. O capítulo 3 introduz o dinheiro e traz seus padrões de câmbio indireto no mercado. O capítulo 4 trata da economia de consumo e dos preços dos bens de consumo. Os capítulos 5 a 9 analisam a produção em um livre mercado. Uma das características desta teoria de consumo e produção é a ressurreição da brilhante e completamente negligenciada teoria de aluguel do professor Franca. Feter, ou seja, o conceito de aluguel como o preço de aluguel de uma unidade de serviço. A capitalização torna-se então o processo de determinação dos valores atuais dos aluguéis futuros esperados de um bem. A pura teoria da preferência temporal de Feter Mises é sintetizada com a teoria do aluguel de Feter, com a teoria austríaca da estrutura de produção, e com a separação dos fatores de produção originais e produzidos. Uma característica radical de nossa análise da produção é uma ruptura completa com a atual teoria de curto prazo da empresa, substituindo-a por uma teoria geral de produtividade e capitalização de valor marginal. É uma análise de equilíbrio geral no sentido dinâmico austríaco, e não no sentido estático, atualmente popular ou orasiano. O capítulo 10 expõe uma teoria de monopólio completamente nova, que o monopólio só pode ser definido significativamente como uma concessão de privilégio pelo Estado, e que um preço de monopólio só pode ser alcançado a partir de tal concessão. Em resumo, não pode haver monopólio ou preço de monopólio no livre mercado. A teoria da concorrência monopolista também é discutida. E o capítulo 11 apresenta a teoria do dinheiro no livre mercado, juntamente com uma extensa discussão das teorias keynesianas. Tendo completado a teoria do mercado puramente livre, avanço no último capítulo para aplicar a análise prachiológica a uma discussão sistemática das várias formas e graus de intervenção coercitiva e suas consequências. Os efeitos da intervenção coerciva só podem ser estudados após a análise completa da construção de um mercado puramente livre. O capítulo 12 apresenta uma tipologia de intervenção, discute suas consequências diretas e indiretas e os efeitos sobre a utilidade, e apresenta uma análise necessariamente breve dos vários tipos principais de intervenção, incluindo o controle de preços, concessões de monopólio, tributação, inflação e empresas e despesas governamentais. O capítulo e o livro concluem com um breve resumo da avaliação do livre mercado, em contraste com sistemas intervencionistas e outros sistemas coercivos. Para esta edição revisada, decidi manter o texto original e as notas de rodapé intactas, e limitar quaisquer alterações a este prefácio revisado. O professor Mises morreu em 1973, e no ano seguinte, por sorte, a escola austríaca de economia que Mises manteve vive em uma existência quase subterrânea e rompeu em um renascimento espetacular. Não é por acaso que este renascimento coincidiu com o colapso virtual do paradigma keynesiano anteriormente dominante. Os keynesianos haviam prometido afastar facilmente a economia das armadilhas recorrentes do bom ao inflacionário, da recessão e do desemprego. Em vez disso, eles assegurariam prosperidade permanente e estável, trazendo-nos plano emprego sem inflação. E ainda assim, após três décadas de planejamento keynesiano, enfrentamos um novo fenômeno que nem sequer pode existir, muito menos ser explicado, no paradigma keynesiano, inflação combinada com recessão e alto desemprego. Este espectro indesejável apareceu pela primeira vez na recessão inflacionária de 1973 a 1974, e tem se repetido desde então, sendo a última vez a recessão de 1990. O renascimento austríaco de 1974 também foi estimulado pelo fato de que, F.A. Hayek recebeu o prêmio Nobel de Economia naquele ano, o primeiro economista não matemático e de livre mercado a receber esta honra. A obsessão dos profissionais de economia com o Nobel despertou o interesse em Hayek na escola austríaca. Mas este prêmio Hayek em si, não pode ser coincidência, pois reflete a desilusão dos economistas nos macromodelos keynesianos. Desde 1974, o número de austríacos, livros e artigos de austríacos, e o interesse pela escola, tem aumentado acentuadamente. A diferença na qualidade do ambiente acadêmico nos dois países se reflete no fato de que, embora haja proporcionalmente menos economistas nas escolas austríacas na Grã-Bretanha do que nos Estados Unidos, a economia austríaca é muito mais respeitada na Grã-Bretanha. Nos livros didáticos e pesquisas de opinião britânicas, a economia austríaca, embora não seja muito popular, é tratada de forma objetiva e justa como uma ala respeitável do pensamento econômico. Nos Estados Unidos, pelo contrário, embora haja um grande número de simpatizantes e aderentes na profissão, os austríacos ainda são marginalizados, ignorados e não lidos pela maioria dos economistas. A curiosidade intelectual, no entanto, tem o hábito de romper, especialmente entre os estudantes e graduados do ensino superior. É por isso que a escola austríaca prosperou nas últimas duas décadas, apesar dos sérios obstáculos institucionais. De fato, o número de austríacos cresceu tanto, e a discussão se tornou tão ampla, que surgiam diferenças de opinião em ramos de pensamento, em alguns casos se transformando em verdadeiros confrontos de pensamento. No entanto, todos eles foram confundidos e bloqueados juntos por não-austríacos e até mesmo por alguns dentro da escola, o que levou a uma grande confusão intelectual, falta de clareza e erro absoluto. O lado bom dessas disputas em desenvolvimento é que cada lado esclareceu e afiou suas premissas subjacentes e sua visão do mundo. De fato, tornou-se evidente nos últimos anos que existem três paradigmas muito diferentes e conflitantes na economia austríaca. O paradigma misesiano ou um praxeológico original, ao qual o autor atual adere, o paradigma yekiano, enfatizando o conhecimento e a descoberta em vez da ação e escolha praxeológica, e cujo expoente máximo agora é o professor Israel Kirchner, e a visão niilista do falecido Luig-Lachmann, uma abordagem antiteórica institucionalizada tirada do inglês subjetivista, Keynesian G.L.S. Schackle. Felizmente, existe agora uma revista acadêmica, The Review of Austrian Economics, onde o leitor pode se manter informado sobre os desenvolvimentos em curso na economia austríaca, bem como outras publicações, conferências e cursos de instrução do Instituto Luig von Mises. O Instituto Mises, fundado por ocasião do centenário de seu nascimento, mantém vivo o espírito de Mises e o paradigma que lhe legou à bolsa de estudos e ao mundo. Para os últimos, sobre os três paradigmas austríacos, o leitor é arremetido ao documento de trabalho do Instituto Mises pelo presente autor, The Present Statue of Austrian Economics novembro de 1992. Minha dívida intelectual primordial, é claro, é com Luig von Mises. Mas, além disso, nunca posso expressar totalmente minha dívida pessoal. Sua sabedoria, gentileza, entusiasmo, bom humor e encorajamento incansável até mesmo dos menores sinais de produtividade entre seus alunos foram uma inspiração para a vida inteira daqueles que o conheciam. Ele foi um dos grandes professores de economia, assim como um dos grandes economistas, e sou grato por ter tido a oportunidade de estudar durante muitos anos em seu seminário de teoria econômica avançada na Universidade de Nova York. Também nunca posso expressar plenamente minha gratidão a Leu e Lina H. Rocoel, J.R., que, em um ponto baixo da economia misesiana, sem nenhum apoio financeiro, sem grandes promessas de apoio, e armado apenas com uma ideia, fundou e dedicou sua vida ao Instituto Luig von Mises. Leu fez um trabalho notável na construção e desenvolvimento do Instituto, e se dedicou ao paradigma da miséria. Além disso, Leu tem sido um amigo próximo e valioso, e colega intelectual por muitos anos. É óbvio que, sem seus esforços, esta nova edição nunca teria visto a luz do dia. Finalmente, devo pelo menos tentar transmitir minha gratidão a outro colega de longa data, Burton S. Blumert, do Instituto Mises e diretor do Centro de Estudos Libertários, em Blingame, Califórnia. Autoconfiante e indispensável, Burton ainda está aqui, com sua inteligência, sabedoria, gentileza e amizade. É impossível enumerar todos os amigos e conhecidos que, durante muitos anos, me ensinaram e inspiraram na área da economia austríaca, ou na arena mais ampla da economia política, e na natureza da coerção da liberdade. Sou grato a todos eles. Nenhum deles, é claro, é responsável por qualquer erro que contido. Murray Newton Rothbard, Las Vegas, Nevada, Maio, 1993.